Salve, salve família que tá falando rapazinha, te vendo a voz para mais um vídeo insano no canal Rapaziada, hoje eu tô trazendo aí mais um novo método aí pra vocês que acham que o Bypass não tá funcionando mais Prestem bastante atenção, não pula nenhuma parte, porque senão não vai funcionar pra vocês aí, beleza? Deixa eu tá mandando um salve aí pro mano que comentou no vídeo passado Um salve aí pro NeoVictorZX Seja bem-vindo aí meu mano E você quer ganhar um salve rapaziada, não esquece Deixa aí no comentário pedindo um salve Que no próximo vídeo eu vou tá mandando pra você também Deixa eu tá logando com a conta secundária aqui pra tá mostrando vocês Essa aqui é a conta teste Tá ali o sinalzinho do emulador O sinalzinho do emulador aqui ó Ela não tá saindo Fechando tudo aí Tá aqui rapaziada O Bypass aqui Aí vocês baixam aí Você tá baixando, vocês clicam em se inscrever Aí vai aparecer isso aqui Aí vocês escrevem aí E podem sair Que já vai tá desbloqueando o link aí pra vocês Vamos aguardar aí mais um pouco Pronto Aí vocês clicam em desbloquear o link Que já vai direto Que já vai direto Beleza Eu não vou baixar porque eu já tenho aqui Já posso sair daqui Já posso sair daqui Próximo passo vocês vão ter que tá Desativando o antivírus de vocês aí Vem aqui Vem aqui Gerenciar E desativar isso tudo Vou tá desativando aqui Tá desativado Deixa eu fechar aqui Agora rapaziada Vocês podem tá extraindo aí Extrair aqui Agora vocês Abram o emulador De como tá abrindo aqui Logo aqui São dois cliques aí E coloquem em Black Free A senha é um, dois, três A senha é um, dois, três Agora vocês abram o emulador De vocês Abra um Abra um Free Fire Depois que vocês Abriram hein rapaziada Seis Dá um clique pra entrar E Ativar Vamos lá que vai dar esse erro aqui Deixa tudo aí Ativado com êxito Tá aqui Tá vendo Tá aqui ainda E o que vocês vão fazer agora Vão tá vindo aqui Em configurações E vão tá saindo da conta Ok E vão tá entrando de novo Vão tá entrando de novo Na conta Vamos ver se deu certo agora Vão tá vindo aqui de novo E tá aí rapaziada Funcionando Bypass aí 100% Beleza E era só isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês Um novo método Espero que eu tenha ajudado vocês Rapaziada Agora deixa o like aí Não se esquece de se inscrever no canal Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu E Fui